E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o Naoki e quero dar um recadinho rapidinho pra vocês. Pra quem quer investir no AXE, eu presto consultoria fazendo upgrades e montando um time bem diferenciado. Se você tem interesse em investir nesse mercado, me chama lá no Instagram, que eu trago todas as informações, beleza? E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu vou trazer um novo quadro pra vocês aqui no canal, hein? Vai ser, o quadro vai se chamar Rumo ao Top 1. Então, agora eu vou parar de ficar testando times e trollando um pouco lá embaixo. Agora eu vou focar só em um time e vou buscar o Top 1, porque já falta poucos dias pra acabar a Season, né? Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, beleza, galera? E divulga pra todo mundo. Então, bora lá pro vídeo? Então, galera, esse aqui é meu time que estou testando, tá? Pra me subir um pouco. Então, eu comecei nesse rank aqui e no final do vídeo eu vou mostrar aqui rank que eu parei, beleza? Então, todo vídeo eu vou mostrar aqui rank que eu vou ficar no final do dia, tá? Então, eu vou mostrar meu time primeiramente, né? Essa aqui é a minha planta, tá? Com o Binds, Sirius, Cacto e o Hotbutt. Eu coloquei um Bucky de Scard, que eu gosto bastante. Então, coloquei o Pinscher lá, o Parasite, o Fish Snack e o Scarlet. Não é Scarlet, caralho? Scarab, né? E o Moonbird fudando aquelas cartas de peninha lá que eu gostei bastante, beleza? Então, bora lá ver as partidas, não ficou? Primeira partida, galera, vamos ver o que temos aqui. Temos uma planta, uma besta e um Bird, hein? Um Bird com Sleep. Então, já veio dois Sirius aqui, né? Vamos tirar recurso do oponente, que é importante. E a gente desabilita a boca dele também. Ah, se a gente conseguir roubar essas duas energias vai ser ótimo, hein, galera? Então, dicas também, galera. Nossa, o cara já veio com tudo, velho. Ronin, Nut, Nut. Ai, não. Ah, meu Deus. Já gerou um de energia, a gente vai comer. Que bom. Então, a gente come um de energia. Então, galera, já pra vocês começarem a subir de rank também, dica. Conta energia, conta carta, tá? Carne, já vou falar carne, cara. E usa vantagem de classe, tá? Tipo aqui, quem tem vantagem de classe aqui, ó. É meu bug, meu bug tem bastante dano. Então, vou colocar as cartas dele, hein? Então, já que sobrou uma, eu vou jogar já uma cartinha aqui, já pra dar um dano, já. Quero matar logo esse cara, filho. Beleza. Ele jogou um, ficou com três de energia. Então, vou contar as energias certinho. Aqui já toma penada. Ele ficou com uma... Tá vendo, galera, que tá com uma carta só na mão? Então, no próximo round, ele tem quatro, hein? Então, já sabemos que você tem quatro cartas. Comemos duas. Pá! Aqui eu já matou essa besta aqui, ó. Essa besta já vai pros sacos. Já era, não vai fazer mais nada. Por isso que essa peninha é forte demais. Fica vendo que eu vou fazer com a besta dele, filho. Vai comer a besta dele. Só chulipadas ali, ó. Só tome. Só tome. Só tome. E só tome, filho. Já era. Acabou a besta. Ah, não. Acabou, não. Não, não assistente. Aí não, hein? Aí. Ah, ô. Aí sim. Ah, vem cá. Vem cá. Ah, dá pra matar. Dá pra matar esse cara aí, hein? Dá pra matar esse cara. Então, galera. Primeira partida foi fácil. Esse meu time é bem agressivo. Então, matamos muito fácil. Ganhamos no quinto round já. Muito rápido, então. Bora pra próxima partida. Então, galera. Segunda partida aqui, hein? Temos duas doboa. Nêmona e uma planta no final, hein? Esse time aqui, galera, tá meio ruimzinho, mano. O cara colocou Ternidino na frente, velho. Aí não, hein, tio? Aí não, querido. O que você fez, cara? Mas beleza. Colocou Ternidino. Nossa, vai tomar chifrado, velho. Planta dá muito dano em pinche, hein? Então, já vou matar esse carinha aqui. Já vamos usar o combo aqui. Se ele não morrer, a gente já usa esse aqui. Mas mentira, morre sim. O que tá dando que eu vou dar aqui, ó? Vai morrer sim. Ainda não tenho muita noção de dano, tá, galera? Do meu time. Que eu comecei a jogar hoje. Eu só joguei, acho que, umas 10 partidas com ele. Então, não tenho ainda muita noção de dano. Mas esse aqui é pra matar. Mesmo que ele subisse 100 de shield, hein? Aqui dá quanto? 250? 200? 300? 250? Vai matar, hein? Nossa, 171, dada. Aqui, ó. 33, depois 50. Depois a matadora. Comi uma carta. Tá lotado de carta ainda. Esse cara tem backdoor. Tranquilo. Então, vou cortar a cura dele, né? Deu um Scarab aqui. E cortar a cura. E dá uma chifrada. E no próximo round, a gente mata ele. O cara já deu backdoor. Usou todas as energias, provavelmente. Então, deixa 12 aqui. Pode morrer, Bird. Vá com Deus. Vai com Deus. Eu não posso deixar energia, hein, galera? O cara não usou Sears aqui. Então, provavelmente vai usar no próximo round, hein? Se ele vai usar no próximo round, eu já vou usar tudo também, velho. Vou usar tudo aqui, velho. Vou usar tudo. Não vai roubar nada meu, não. Você não vai roubar nada meu, não, rapaz. Tá tirando, rapaz. Você quer roubar minhas coisas? Não vai roubar nada, não. Agora você ficou sem carta na mão. Nossa. Só aquele cálculo, né? Galera, calcule o Cristo, que é muito importante. Eu falei que ia comer, ó. Vai comer nada não, rapaz. Vai comer nada aqui não, irmão. Nem eu vou comer, né? Pelo jeito. Ah, agora eu posso comer. Vai comer uma energia minha agora. Vou jogar Pumpkin Sears agora. Ah, não jogou. Ah, não comeu. Que delícia, ó. Isso que é demais. Só tem dor de energia. Hum... Danadinho. Danadinho, danadinho. Agora eu vou jogar tudo. Não vou conseguir jogar tudo. Então eu vou jogar só essa aqui mesmo. Não sei quantas energias. Ele tá com dor de energia, né? Ah, subiu o Pumpkin agora. E o Hotbutt. Pumpkin e o Hotbutt. Então, tome. Oh, bug dá muito dano, velho. O bug dá muito dano em planta, velho. Agora esse cara tá vindo. Ah, desabilitamos a boca dele. Não vai me jogar Sears. Não, hein, cara. Você não vai conseguir me roubar? Ah, ainda não me matou, baby. Ainda. Nossa, desabilitou de novo, velho. Vamos jogar tudo aqui. Vamos deixar aqui, porque ele não pode comer nossa energia mesmo. No próximo round a gente taca quatro cartas nele, velho. Já toma quatro cartas, sim. Só tome. Só tome. Só... Olha o dano que vai dar, ó. 145. Ai, que delícia, velho. Ai, que delícia. Ah, não vou conseguir jogar as quatro, não. Então vamos jogar só três, velho. Vamos jogar só três. Nossa, aí o cara subiu o shield, hein. Mas ele ficou sem carta, hein, ó. Ele ficou sem carta na mão, hein, galera. Sem carta não vai fazer nada não, bichão. Só vai na sorte agora, ó. Tá vindo o Sears pra ele. Todas as cartas, todas as Sears dele. Desabilitou minha boca, hein. Não preciso de boca se eu tenho o resto. Então, galera, a segunda partida a gente ganhou também, hein. Esse time tá bem legalzinho pra subir, hein. Hoje eu ganhei bastante, velho. Então, bora pra terceira partida. Então, galera, bora pra terceira partida, hein. Já tem uma planta aqui, tem um peixe e tem uma beija. Galera, meu time aqui, ó, não tem gerador de energia. Então, isso aqui, tá vendo? O cara tem um roubo de energia aqui. Um Goda e um Rice aqui. Então, vamos jogar tudo já. Porque se eu roubar nessa energia, a gente está muito ferrado. Então, vamos jogar tudo já. Ó, eu jogou dois Sears aqui, ó. Tá vendo? Se eu não tiver jogado nada, tava ferrado. Aí eu cometo 12. Nossa, que critoso, ó. A gente já estaria ferrado. Então, ele gastou 2 de energia e ficou com 3, né. E a gente deu aquele crítico calculado. Só desabilites. Desabilita. Agora vamos jogar desse aqui também. Vou jogar o Kestrel não, velho. Vou deixar o Kestrel que tem mais dano pra bater no peixe lá. Vou jogar essas duas aqui. Ah, deve ter jogado sim. Mas não ia morrer também. Ah, é só calcular o crítico, velho. Tinha até esquecido que eu calculei o crítico, rapaz do chão. Agora eu não jogo nenhum Rice. Nenhum Goda, né. Então, vamos jogar tudo de novo. Eu não queria jogar esse aqui não, né. Mas é melhor do que ele roubar, né. Então, vou jogar tudo aqui. Aí, jogou um Goda e o Rice. Aqui, ó. Falei? Então, é melhor jogar do que ele roubar, né. Acho que vou. Melhor jogar do que roubar. Só toma... Ah, você vai morrer, bichito. Bichinho, bichinho. Você vai morrer. Você... Aê, peninha. Vem aquela peninha marota. Deixa eu não contar as energias dele, velho. Caraca. Ele tá com uns três ainda, né. Hum... E agora a gente tá com três. Eu acho que tá com três, hein. Agora você morreu, queridão. Que meu Bird é brabo. Meu Bird é muito brabo. E eu acho que você não tem energia pra mim te roubar. Agora é só juntar a carta do meu Bird, velho. Meu time é muito agressivo, galera. Só... É só bater, filho. Só bater, só bater. Calcular o critico e já era. Eu vou esquipar de novo. E depois matar ele. Nem contei as energias de novo. O cara já desistiu, já. Vou matar ele agora, vai. Vamos matar ele. Então, terceira partida. A gente ganhou, galera. Então, bora pra... Ai, o cara desistiu, não. Ai. Vamos matar ele, vai. É, vamos pra quarta partida agora, né. Agora acabou. Bora pra quarta partida, irmãos. Quarta partida, galera. Então, o que temos aqui? Um mech. Terminator. E uma planta. Vamos jogar tudo? Na verdade, não tem nem como jogar aqui, né, galera. Então, vamos tentar roubar um de energia dele. Já que a gente não consegue... Não tem energia pra jogar, né. Ó, não tem cartas para jogar. Ele gastou tudo. Ficou com dois. Isso não foi muito legal pra mim, né. Porque eu queria roubar, mas a gente não vai conseguir roubar, né. Fazer o quê? Então, esse jogo já desandou muito, galera. Então, essa jogada talvez definir o jogo já. Não tem o que fazer de novo, velho. O cara vai roubar menos energia de novo, velho. Ah, esse jogo perdeu, velho. A mão veio ruim demais, galera. Veio dois fish snack aqui, ó. Duas custos zero. Três custos zero, velho. Nossa, ferrou demais, galera. É, não jogou? Que bom. Eu já vou morrer. Vim, entrou ele, assistente. Isso foi ruim. Só não pode vir em casa da planta, velho. Não vem em casa da planta, velho. Não vem em casa da planta. Ô, pai manda, filho. O pai manda aqui, hein. Então, vou jogar isso aqui. Esse aqui, esse aqui, ó. Porque ele pode dar o stun. Então, vou jogar custo zero primeiro. E aqui já mata. Aqui já mata, hein. Você não subir nada. Mas eu acredito que vai subir. Porque não subiu. Eu subi uma pump só. Então, terceiro round. Será que vai subir shield? Se ele subir shield, a gente se ferra. Vamos jogar essa aqui, vai. É, subiu. Jogou um hotbut já. Então, eu vi que a gente jogou ali. Então, sempre joga as cartas que tem passiva. Que tem passiva que vai usar, tá, galera? Então, eu joguei as duas ali. Pra descartar as... Nossa, tá dando muito crítica esse bug, velho. Caralho. Aí, vamos finalizar esse mechzinho. E eu acho que vai entrar na assistente. Então, a gente já joga essa peninha aqui. Então, joga desse jeito. Na verdade, ele não jogou o Terminator ainda, hein, mano. Acho que eu vou jogar essa aqui pra dançar, será? Não sei. Quantas de energia tem? Eu não tô contando as energias, velho. Tô muito relaxado. Jogou lag em... Alérgica, alérgica. Nem o Less Stand entrou, não, filho. Eu acho que ele tá sem energia, tá? Eu acho, que eu não sei. Só foi exagerado o meu dano, né, velho. Não sabia que ia dar tanto dano assim, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou jogar assim pra mim tomar stun. Eu tomo stun mesmo. Não dá nada, não. Aqui eu vou jogar a pena. Eu já vou jogar a pena. Na verdade, eu vou jogar a pena pra estourar ele aqui. Joga, jogou o Chop primeiro. Jogou o Chop primeiro, perdi, hein. Jogou o Chop primeiro. Perdi. Perdi, velho. Ai, que bosta. É, então... A quarta partida não deu. Que aqui no X1 não vou ganhar nem a Paris. Nem a Paris dele. Nem a Paris. Esse aqui já vai tomar stun aqui, hein. É, a gente vai tomar stun. O que vai? Vamos jogar assim, velho. Chorebi não jogou, não. Jogou. Não jogou, o que que jogou? Ele tinha carta. Você vai ficar mais rápido aqui, ó. Uma carta de gol. Se ficou, perdemos. Não fica. Não fica. Não ficamos. Não ficamos. Mas eu acho que eu não mato ele, não. Com essas cartas. Só sei não jogar stick e gol, mas jogou stick e gol. Jogou stick e gol e alérgico. Desce um crítico agora, hein. Não vai dar crítico. Ixi, vou ficar em last stand, hein. Não, nem vou morrer, não. Nossa. Tudo calculado. Ai, não veio alguma custo zero. Não, 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 não. Não veio alguma custo zero. Cara, ele vai jogar stick e gol de novo, hein. Então, vamos jogar essa aqui. Que a gente não vai quebrar o shield dele, porque a gente tá com um ataque menos. E depois a gente finaliza com essa. Certo? Ou não. Sei lá, vai assim mesmo. Ai, gente. Não, não vai quebrar. Falei que não ia quebrar, vi. Tudo calculado. Ih, tomou. Ah. Quarta partida, galera. Fui sufoco, mas a gente ganhou. Meu Deus, essa aqui foi difícil. Então, bora pra última. Última partida, galera. Tem um outro Deminator, hein. Dessa vez, será que a gente tem sorte? Ele tem um backdoor aqui contra a Spy. Que vamos tomar cuidado, tá. Então, essa mão veio um pouco melhor. Então, já vamos jogar tudo aqui. Já joga tudo aqui. Porque também depois a gente não pode mais... A partir do terceiro round, né. Tomar cuidado com o backdoor, né. E a gente para jogar com a nossa planta também. Pra matar nosso bug. Porque nosso bug não pode morrer aqui. Porque é o único que tem vantagem de classe aqui, né. Com o Raptor e Dusk. Então, é bom manter ele vivo. Não posso deixar dar backdoor nele, não, hein. Aqui, ó, galera. Vamos jogar o dano parcial, tá. Vou jogar uma aqui, uma aqui. Porque se eu subir shield... A gente finaliza com esse. Se eu não subir... É, subiu. Se eu não subir shield... A gente já bateria de trás. É isso que eu chamo de dano parcial, tá. Joga um pouco de cada axe. Uma carga de cada axe. Ai, caraca. Eu não tô contando energia, véi. Agora já tem backdoor. Como eu tenho backdoor, eu vou esquipar já. Ah, e no próximo round eu venho com bastante dano. Eu não sei quanta energia tem. Nunca não tem. Não, jogou com o bagulho. Foi ruim isso. Ele tava sem a carta do combo, então. Mano, ele gastou cinco cartas, véi. Cinco energias. Eu não calculei, mas ele não tem mais energia, não, véi. Ele gastou muita energia. Pra ter muita mais energia. Ele não tem energia, então. Se ele não tem energia, ele tem um Kotaro. Ele vai jogar só um slow, eu acho. Talvez um chopp. Vou jogar só assim. Eu acho que só tem dois. Eu vou querer esquipar ou jogar slow, hein. Kotaro não vai servir em mim porque eu sou um bug. Se não, isso é legal. Eu acho que eu não vou subir shield também, não. Ah, eu contei tudo errado mesmo. Tá com energia pra caralho. Eu jogo dois lag também, né? Não dá pra saber. Não, ele tinha três de energia. Ai, deu crítico, véi. Dá crítico não, tio. Essa aqui eu perdi. Podia ter contado a energia, ó. Se eu soubesse, se eu soubesse que tinha tudo isso de energia, tinha que ter jogado aqui. Ai não, hein. Ai, eu caguei os esquema, hein. Tá, mas eu não vou desistir. Tá, ele tava sem energia agora. Então, eu fico com quatro. E eu fui um pouco exagerado ali. É, fui um pouco exagerado. Beleza. Ah, ele vai dar o chomp primeiro, né? Eu vou morrer aqui. Na verdade, eu joguei mal, hein. Joguei essa última aqui. Eu joguei mal. Caralho, por que eu joguei tanta carta assim, véi? Isso aqui é foda como contar energia. Perdi porque eu joguei mal, galera. Perdi mesmo, véi. Perdi, perdi. Não jogou chomp, não. Mas eu vou morrer do mesmo jeito. É, joguei mal, galera. Joguei mal. Sou ruim. Sou ruim demais. Joguei carta demais ali, véi. Eita. Tá bom. Mas a gente ficou com quatro barral, né? Tá, tá bom. Não tá bom, bom, mas tá bom. Ainda tomei estanque, ó. Ô, desgraça. Tá bom. Então, a gente vai ficar por aqui, galera. Vamos ver que... Que rank que eu fiquei. Que a máscara já acabou também. Deixei pra gravar nas últimas cinco, né? E vamos ver quanto... Quanto que a gente ficou. Hum... Não vou desistir, não. Eu não vou desistir, não. Não, 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 não. Eu não... Jogou dois lag? É, eu vou desistir, sim. Eu vou desistir, sim. Dois lag, ele fica... Ele fica mais rápido. Então, não dá certo, não. Então, a última partida a gente perdeu. Vamos ver que rank a gente terminou. 1624. Então, a gente começou no rank... Que rank a gente começou mesmo? Eu não lembro. A gente começou no rank 1491. E a gente terminou no... Então, ganhamos 130 pontos. Tá bom, né? 130 pontos num dia? Tá bom. Se a gente começar 130 pontos em 10 dias, a gente ganha 1.300. 1.300 é pouco. Não, a gente tem que ganhar mais. Amanhã, vou treinar melhor com esse time. Já tô melhor treinado, né? Tô mais treinado. No próximo vídeo, vou estar melhor. Tá bom, galera? Então, espero que tenha gostado da gameplay. Não foi muito boa, né? Eu fiz uns... Cometi uns erros. Porque o time ainda é novo, né? Tô me acostumando com o time. Mas, logo, logo eu tô profissional com esse time. E eu quero trocar minha planta ainda. Eu quero colocar um Dusk na frente, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de Dusk. E meu time tá sem Dusk. Então, eu quero colocar um Dusk na frente, beleza, galera? Então, se curtiu esse vídeo, já deixa o like. Se inscreva. Ative a notificação. E compartilha pra todo mundo, galera. Beleza? Beijos. Até mais, galera. Falou!